Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus Castiglione, e nesse vídeo a gente vai estar vendo como que a gente pode implementar micro front-end utilizando o Nginx. E qual que é basicamente a ideia? A ideia vai ser a gente pegar vários front-ends, buildar o projeto, então gerar o código final, gerar as coisas finais, o JavaScript, tudo que precisa gerar, subir isso em algum servidor, e aí a gente vai ter um orquestrador que vai ficar gerenciando todas as chamadas para esses micro front-end. Então se a gente acessar lá, por exemplo, barra A, ele vai bater no micro front-end A, barra B, ele vai bater no micro front-end B, barra C, ele vai bater no micro front-end C, e isso assim por diante. Se você não viu, já tem um vídeo de micro front-end aqui no canal. A gente fez uma implementação utilizando um framework chamado Single SPA, e aí essa implementação é baseada a source code. Então a gente vai ter lá o código, o fonte, a gente vai conseguir fazer a junção de micro front-end C, e ele faz o gerenciamento de rota em runtime no client, ou seja, no browser, no navegador. Essa implementação que a gente vai fazer agora, a gente vai utilizar o N de Next, porque o orquestrador nosso vai fazer a resolução isso no servidor. Então a gente vai mandar uma equação para o servidor, o servidor vai ver para onde ele tem que mandar, qual micro front-end C que ele tem que carregar, e depois ele vai devolver isso para a tela. Isso a gente chama de micro front-end, que é o build code. Então a gente vai fazer a junção através de código build-á. Vamos ver como a gente pode fazer isso. Bom, aqui eu tenho um site do micro front-end, deixa eu dar um zoom aqui. Então antes da gente já partir para a apresentação, partir para o código, vamos entender um pouco as questões de conceito. Então caso você não tenha visto o vídeo anterior, que eu expliquei mais ou menos a mesma coisa, então eu vou dar uma repassada para que você não precise ir lá, parar o vídeo e assistir o outro vídeo. Então como que funciona? Então qual que é a questão micro front-end? Por que que aconteceu? Por que que a gente está utilizando micro front-end? Então antigamente a gente tinha lá que a gente chamava de monolito. Então a gente tinha e ainda tem sistemas que são monolito por N motivos. E o monolito basicamente era um projeto, um repositório, que tinha o front, que tinha o back e tinha um banco de dados só para esse projeto. Então isso a gente chamava de monolito. Depois, a gente numa segunda ideia, a gente resolveu separar o front do back. Então a gente tinha lá um projeto, um repositório para o front end e um projeto repositório para o back. Só que esse back ainda tinha apenas um banco de dados. Mas isso já era uma grande evolução, porque a gente conseguia fazer deploy do front-end sem precisar mexer com o back-end, sem precisar parar o back-end. Isso já foi um avanço. E depois a gente, a galera do back, pensou, cara, vamos quebrar isso um pouco mais ainda. E aí veio o conceito de microserviço. Então a ideia do microserviço é a gente separar o nosso back-end baseado em domínios, baseado em contextos. Então a gente vai ter lá o microserviço de produto, o microserviço de pagamento, o microserviço de cliente, o microserviço de usuário, o microserviço de autenticação e assim por diante. E aí cada microserviço vai ter o seu projeto, o seu repositório e o seu banco de dados específico para ele. E depois a gente precisa, de alguma maneira, a gente precisa ter um cara, uma camada aqui de agregação que vai fazer a junção de todos eles. Então o front-end, ele ainda é um único projeto, ele não mudou nada, só o back-end que separou mais ainda. Então esse front, ele chama essa camada acima e essa camada acima, ela decide para qual microserviço que ela tem que chamar e passar essa requisição. E aí depois a galera veio e pensou, tipo, beleza, então a galera do back-end evoluiu bastante, ele já tem microserviço, tem seus bancos de dados separados, seus CIs, seus CD separados, consegue fazer deploy só de um pedaço da aplicação sem impactar todo o resto. Mas o front-end, o front-end a gente não tem nada disso ainda. Então, basicamente, uma das ideias do microserviço é a gente conseguir ter essa separação de microserviço também no front-end. Então a gente consegue ter lá um front-end que vai lidar com o produto, um front-end que vai lidar com o cliente, um front-end que vai lidar com pagamentos. E aí no final a gente vai ter, normalmente isso tudo vai ficar separado ou também pode trabalhar com monoreps, que já é um assunto para um outro vídeo. Mas partindo que a gente decidiu criar um repositório, um ambiente, tudo separado, a gente, assim como no back-end, a gente também tem que ter um orquestrador, tipo, a gente tem que ter um cara principal que vai fazer a junção de todos esses micro-front-ends. Então, por exemplo, quando a gente acessar a rota A, vai para o micro-front-end A, quando a gente acessar a rota B, vai para o micro-front-end B, e assim por diante. Então, um resumo seria mais ou menos essa a ideia. Legal. Então, agora que a gente já viu mais ou menos algumas questões de conceito, a gente já tem uma leve noção do que é o micro-front-end, por que a gente está falando de micro-front-end, vamos partir então para a implementação. Eu vou abrir aqui o terminal na minha máquina. Deixa eu dar um zoom aqui. Com o terminal, eu vou navegar até a área de trabalho, e aqui eu vou começar criando uma pasta. Então, vídeo, micro-front-end, end-next. Vamos entrar nessa pasta. E dentro dessa pasta, a gente vai começar a criar três tipos de projetos diferentes. Então, a gente vai trabalhar com um projeto em Angular, um projeto em Vue e um projeto em React. Então, vamos criar primeiramente o projeto em Angular. Então, ng new Angular. Ele vai perguntar se a gente quer adicionar roteamento, não precisa, e usa o CSS para fazer a parte de utilização. Depois que o comando está rodando, a gente tem que desaguardar o Angular, fazer todo o download, todo o boilerplate, configurações iniciais para um projeto padrão em Angular. Bom, uma vez que terminou o comando do Angular, a gente pode dar um ls. A gente pode ver que tem uma pasta Angular. E se a pasta Angular, ela é um projeto Angular. Agora, vamos começar a criar um projeto em Vue. Então, Vue, create, Vue. Vamos dar um Enter. E aí, o Vue vai fazer algumas perguntas. Então, a gente pode escolher, selecionar manualmente as definições do projeto. Mas eu vou pedir para utilizar todas as definições padrão. E da mesma maneira que a gente fez com o Angular, a gente precisa aguardar todo o processo do Vue, baixar as configurações, instalar as configurações, fazer o que precisa para setar um projeto default. O Vue terminou de rodar o comando, então a gente pode dar um ls de novo. A gente pode ver que agora a gente tem Angular e Vue. Então, em Angular é o projeto Angular. O Vue é o projeto Vue. Vamos criar o último projeto, que é o React. Então, create React App React. Então, aqui ele deu um erro. Ele falou que ele não consegue criar um projeto React porque existem algumas dependências que elas possuem o mesmo nome. Então, no caso do React, a gente vai dar um nome diferente. Então, create React App. E vamos colocar aqui React com dois R, por exemplo. só para diferenciar da biblioteca React. E da mesma maneira, a gente precisa aguardar ele fazer todo o download, toda a instalação, toda a configuração de um projeto default em React. Mais uma configuração terminada. Se a gente limpar a tela, dá um ls. A gente tem lá, então, Angular, React e Vue. Então, a gente tem os três projetos configurados. Agora, vamos rodar os três projetos para ver se tudo está funcionando. Então, vamos entrar na pasta do Angular, npm start. Eu vou abrir aqui uma nova aba no terminal. Vou navegar até a área de trabalho, até a pasta vídeo. Se eu dar um ls, a gente tem os outros projetos. Vamos entrar na pasta React e rodar também npm start. E eu vou abrir mais uma janela aqui, que a gente também vai navegar até a área de trabalho. Então, cd, desktop, vídeo. A gente dá o ls, tem aqui o Vue. Vamos entrar na pasta do Vue e npm run serve. Ops, npm run serve. Então, o Vue é o único que é diferente para a gente subir um servidor de desenvolvimento. Então, vamos lá. React já subiu, está falando que está rodando localhost 3.000. O Vue já subiu, está falando que ele está rodando localhost 8081. E o nosso Angular também já subiu, está falando que ele está rodando na porta 4.200. Então, vamos vir aqui agora, abrir um novo navegador. Vamos acessar o localhost 3.000. A gente tem o Now React. Vamos acessar uma nova aba, que é o localhost 4.200. A gente tem o Angular. E vamos acessar uma nova aba, a gente tem 8081. A gente tem o Vue rodando também. O Vue, por padrão, ele está rodando na porta 8080. Mas, como eu já tenho uma aplicação na minha máquina rodando na porta 8080, ele escolheu a porta 8081, para que não haja conflito de portas. Então, maravilha. A gente tem o Now React, a gente tem o Angular, a gente tem o Vue. Tudo funcionando, tudo configurado. Agora, o que a gente quer fazer? Então, vamos fechar tudo isso aqui. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Vou deixar só uma aba aberta. Vamos voltar a uma pasta. Então, a gente tem lá nossa raiz. Nossa pasta Vídeo, Milk, Front-End, Nginx, com os três projetos lá dentro. Como que a gente pode fazer, então, para buildar um projeto Vue, para buildar um projeto React, para buildar um projeto Angular? Basicamente, o comando é o mesmo. A gente vai entrar na pasta de cada um. Então, eu vou deixar limpar aqui e rodar o comando NPM RAM Build. E aí, o NPM RAM Build, ele vai pegar todo o nosso código fonte e vai trabalhar em cima disso. Então, vai precisar aplicar a transformação do Babel, vai transpilar o código, vai remover o que a gente não está utilizando, vai adicionar CSS e vai fazer tudo o que precisa para que a gente consiga ter um pacote final para levar isso para a produção. Então, a gente rodou para o Angular, vamos vir aqui na pasta do Vue, rodar também o NPM RAM Build para o Vue. E a gente também tem que, após terminar o comando do Vue, a gente também tem que ir na pasta do React, falar para o React também buildar. Então, o Vue terminou, vamos sair da pasta, entrar na pasta do React e rodar o comando NPM RAM Build também. O React também terminou. Vamos fazer o seguinte, vamos para a raiz do projeto. E aqui, eu vou abrir essa pasta no VSCode. Então, a gente tem o VSCode aqui, vou deixar ele fullscreen, vou dar um zoom aqui no VSCode. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem a nossa pasta Angular, React e Vue. Quando a gente rodou o build, o Angular criou essa pasta dist, e dentro dela ele criou uma pasta com o nome da nossa aplicação, que é Angular. E dentro dessa pasta Angular, tem lá os arquivos que a gente precisa para executar o projeto. E isso também serve para o React. Então, o React, ele criou a pasta build, diferente do Angular, que é dist. Aqui nessa pasta build, tem tudo que a gente precisa para rodar esse projeto. E o build também, ele tem lá a pasta dist. E dentro da pasta dist, ele tem lá tudo que precisa para rodar esse projeto. Então, basicamente, com essas pastas, ops, com essa pasta dist, com essa pasta build, com essas pastas que a gente criou, após o comando build, são elas que a gente vai utilizar para fazer a integração dos microfrontends. Então, isso que a gente chama de build code, é o código buildado que a gente vai utilizar para fazer a junção e a configuração dos microfrontends. Então, o primeiro passo é a gente configurar agora o docker, o docker, não, desculpa, o nginx. Então, para quem não tem que abaixar o nginx, configurar o nginx, fazer todas as coisas na mão, que é um pouco chata, a gente vai utilizar o docker. Então, a gente pode vir aqui e fazer docker run, menos, menos name, vamos colocar aqui orchestrator, e vamos passar aqui um menos d para ele ficar rodando em background, e vamos passar a imagem do nginx. Então, se a gente dá um end, um end não, um enter, ele falou que ele não conseguiu encontrar a imagem nginx com a tag latest, ou seja, a imagem mais atualizada, localmente. Então, o docker, como ele não encontrou essa imagem localmente, ele vai fazer o download dela para depois subir o nosso container. Então, a gente precisa aguardar esse download da imagem terminar para que depois ele suba o container para a gente. Após o comando finalizar, a gente pode dar um docker ps. Então, a gente vai ver que a gente tem aqui um container executando a porta 80, a 12 segundos atrás. Então, se a gente vier aqui no nosso local host, então não vamos colocar nenhuma porta, porque por padrão a porta, nenhuma porta já é a porta 80, mas a gente também poderia colocar aqui 80. E ele não conseguiu acessar a aplicação. Por que ele não conseguiu acessar a aplicação? Porque a gente não falou para o docker mapear a porta do container com a porta da nossa máquina host. Então, a gente vai derrubar o container primeiro, então docker-rm e o nome que a gente deu for orchestrator. Só que daqui ele está falando que a gente não pode remover um container que ele está em execução. Então, para resolver esse problema, vou passar aqui o menos f. Esse mf e menos f, ele vai parar o container e vai remover o container. Agora, no docker-rm, a gente pode vir aqui e colocar o menos p. E aí, esse menos p, primeiramente a gente passa qual que é a porta da máquina nossa, então a porta 80, dois pontos e qual é a porta do container, que também é a porta 80. Então, com isso a gente está falando assim, olha, o docker pega a porta 80 do container e mapeia com a porta 80 da máquina, onde você está rodando o comando docker-rm. Vamos dar um enter, veja que funcionou. A gente dá o docker-ps. Agora, ele mudou aqui, ele está falando que ele está mapeando a porta 80 com a porta 80 na nossa máquina. Então, vamos tentar acessar isso no navegador. Se dá em F5, veja que ele carregou aqui o Nginx. Só que agora, a gente precisa fazer uma série de configurações para esse Nginx, porque até então ele é simplesmente um servidor normal do Nginx, mas a gente precisa configurar certas coisas para que ele seja o nosso orquestrador. Então, para que ele faça essa função de descobrir qual micro-front-end que ele tem que recarregar. Recarregar não, né? Que ele tem que carregar e renderizar aqui para a gente. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? Dentro de cada projeto, a gente vai configurar o docker para a gente buildar cada projeto. Então, a ideia é que a gente tenha um docker com Nginx para o Angular, um docker com Nginx para o React, um docker com Nginx para o Vue. E aí, depois que esses três estiverem deployados dentro de cada docker, dentro de cada container, dentro de cada Nginx, a gente vai criar o orquestrador para comunicar com esses containers, com esses outros Nginx. Então, o primeiro processo, a gente vai vir aqui na pasta do Angular, vamos criar uma nova pasta, que é o dockerfile. E aqui, para esse dockerfile, a gente vai fazer algumas configurações. Então, a primeira configuração que a gente vai fazer é buildar o projeto. Então, a gente vai colocar um from. Então, esse from é para a gente especificar qual que é a imagem que a gente vai utilizar. Então, eu vou colocar aqui node e vou espaçar a versão do node da minha máquina. Então, 10.14.1. E a gente vai dar uma apelida aqui, build. Então, logo vocês vão entender por que a gente está dando essa apelida de build aqui. Depois, a gente vai falar que o diretório de trabalho, o workdir, vai se chamar barra app. Então, dentro do container, ele vai criar uma pasta barra app. E essa barra app vai ser o que vai conter a nossa aplicação em si. Agora, a gente vai mandar ele copiar tudo do nosso projeto aqui para dentro do container. Então, copy ponto para ponto. Ele está copiando o ponto. Esse primeiro ponto aqui, ele se refere a onde está o dockerfile. Então, o dockerfile está dentro da pasta Angular. Então, esse ponto se refere a tudo que está aqui dentro da pasta Angular. E esse segundo ponto aqui, ele vai mandar para a pasta barra app. Então, vai ficar dentro de pasta app. Ele vai jogar todo esse conteúdo nosso aqui do projeto. E depois, a gente precisa rodar alguns comandos. Então, run npmci menos menos silent. Então, se silent é para que ele não fique logando as coisas na tela. E se npmci é para que ele faça o download de configurações do projeto para a gente. E por fim, a gente vai rodar o build. Então, run npm run build. Então, até então, sem muito segredo. Copia todo o projeto para dentro do container. Roda o CI para fazer o download e instalação das dependências. E depois, roda o build. Para fazer... Para gerar essa pasta final aqui para a gente. Deixa eu até apagar essa pasta final, que a gente não precisa mais dela. Show de bola. Agora, o segundo passo é... Uma vez que a gente já tem aquela pasta buildada, aquele dist, a gente precisa configurar o nginx. Então, aqui embaixo, eu vou colocar um from nginx. E a gente vai fazer o seguinte. Copy Esse copy aqui, a gente vai criar um arquivo do nginx para servir a nossa aplicação Angular. Então, a gente está trocando a configuração padrão pela configuração que a gente vai escrever do nginx, que vai servir a nossa aplicação Angular, a nossa aplicação React e a nossa aplicação Vue. Depois, a gente tem que copiar. Então, copy. Dentro da pasta... Dentro dessa pasta barra pp, então barra pp, ele vai gerar lá o dist. Então, dist. E dentro de dist, ele vai gerar a pasta Angular. Então, igual a gente configurou, igual a gente rodou no comando anterior. E aí, essa pasta, a gente precisa mandar lá para onde o nginx vai ficar enxergando os arquivos nossos. Que é barra user, barra share, barra nginx, barra html. Então, pega o conteúdo da pasta Angular, que está dentro de dist, que está dentro da app, e manda lá para a pasta html do nginx, que está dentro de share, que está dentro de user. Só que dessa maneira não vai funcionar. Porque ele vai tentar pegar a nossa máquina e mandar para lá. Só que a gente precisa falar que essa cópia, ela vai ser... vai vir desse segundo container. Então, por isso que a gente colocou esse as aqui, que a gente consegue fazer o seguinte. A gente consegue vir aqui e colocar o menos menos from, igual build. Ops. Igual build. Então, do container build, copia essa pasta e joga para essa pasta que a gente está fazendo. Então, esse processo de pegar... fazer ora alguns comandos com uma imagem, fazer ora outros comandos com outra imagem, o docker chama isso de build multi-stage. Então, a gente tem vários stages para a gente buildar a nossa imagem. Aqui eu vou colocar um comentário. Então, subindo. Starting nginx. E aqui em cima eu vou colocar, então, build app. Vamos salvar. Se a gente rodar agora, vai dar erro, porque não existe esse arquivo. Então, vamos criar dentro da pasta Angular, um arquivo que é o nginx.conf. E aqui a gente vai ter as configurações do nginx. Então, para que a gente não perca muito tempo com essa configuração do nginx, eu já deixei uma configuração pronta aqui, que eu vou copiar e vou colar. Mas eu vou explicar o que elas estão fazendo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente definiu dois contextos do nginx, que é o events e o http. Então, tanto o events quanto o http, eles possuem funcionalidades e responsabilidades diferentes. E aí, dentro do contexto http, a gente definiu alguns blocos. No caso, o server. E no caso, o location. E aí, dentro de cada bloco, a gente definiu algumas diretivas, que são os listen, o include, o root e o tryfiles. Mas o que cada linha está fazendo? Então, por que tem esse include? Por que tem esse server e tal? Por que isso tudo está funcionando? Então, vamos lá. Qual a parte do contexto de eventos? Ele é obrigatório ter no arquivo nginx.conf. E nele, a gente pode ouvir alguns eventos específicos do nginx. Então, por exemplo, a gente pode ouvir um evento aqui, que é o work-underline-connections. E aí, com esse work-connections, a gente consegue definir a quantidade de CPU que vai estar alocada para a nginx. Então, através desses eventos, a gente consegue fazer algumas configurações um pouco mais avançadas do nginx. Depois, a gente tem o contexto de HTTP, que a gente definiu aqui. Esse contexto, ele vai lidar com requisições de HTTP. Então, toda requisição que a gente fizer para o nosso servidor nginx, esse contexto de HTTP, que vai ser responsável por lidar. E aí, depois a gente tem aqui o include mime types. A diretiva include, ela vai incluir algum arquivo do nginx. Então, nesse caso, a gente está pedindo para o nginx incluir o arquivo de mime types. E esse arquivo, ele contém algumas extensões de arquivos estáticos que a gente pode utilizar. Então, boa parte dos arquivos estáticos mais comuns, esse arquivo, ele inclui. Então, por exemplo, o mime type text barra HTML, ele vai se referir a HTML, HTML e SHTML. A gente também tem, por exemplo, o texto barra CSS, que vai se referir ao arquivo CSS. A gente tem, por exemplo, o mime type GIF, que vai se referir à extensão GIF. Então, a gente tem vários mime types para várias extensões, vários tipos de arquivo. E para que serve esse mime type? O mime type, ele é um mecanismo que vai dizer para o client, no nosso caso, o navegador, a variedade de documentos transmitidos. Ou seja, ele vai dizer para o navegador qual é aquele tipo de arquivo que ele está fazendo o download. Isso porque as extensões de um arquivo, eles não têm valores para a web. Então, o navegador em si, para a web, um .html, um .css, não tem valor essas extensões. O que tem valor é esses mime types. Então, os navegadores vão utilizar o mime type para definir qual ação que eles vão usar para cada padrão de arquivo. Então, para text barra HTML, ele vai fazer tal coisa. Para text barra CSS, ele vai fazer outras coisas. Então, por isso que a gente precisa incluir esse mime types, para a gente retornar o mime type de cada arquivo, porque o navegador sabe lidar com cada arquivo. Depois, a gente tem aqui o nosso bloco de server. Então, o bloco de server, ele vai ser responsável por definir algumas configurações do servidor. Ou seja, nele a gente pode configurar detalhes sobre as aquisições que o Nginx vai receber. Essa primeira linha, a gente está falando para o Nginx que ele deve ouvir endereços IPv4 na porta 80. Então, qualquer IP que tenta acessar a porta 80, ele deve ouvir. Já na linha de baixo, a gente está falando para ele que ele deve ouvir IPv6. Então, se algum IPv6 tentar chamar, disparar alguma requisição para o Nginx, ele vai ouvir essas requisições. E aí, aqui mais para baixo, a gente tem o nosso root, a nossa diretiva root. Então, o root a gente consegue definir qual é o diretório onde o Nginx deve buscar os arquivos que estão sendo solicitados. Então, por exemplo, se a gente quiser baixar um arquivo HTML, é dessa pasta aqui que ele vai começar a fazer a procura dos nossos arquivos. E aí, depois tem a diretiva try files. Então, a diretiva try files, a gente consegue falar para ele, olha, tenta verificar a existência, um conjunto de arquivos dentro do Nginx. Então, por exemplo, imagina que a gente fez uma requisição, a gente foi lá e fez o seguinte, http, 2.0, barra, barra, www.matteuscastiglione.com.br. A gente fez essa requisição. Daí, o que o try files tem que fazer? Ele vai tentar fazer o download de algum arquivo que seja especificado aqui na nossa URL. Só que nesse caso, a gente não especificou nenhum arquivo, então ele vai retornar o último, que é o fallback. Então, ele não vai encontrar nada aqui, não vai encontrar nada aqui, ele vai retornar o index.html, que vai estar dentro dessa pasta aqui. Então, ficaria usersharenginex.html, barra, index.html. Porém, se a gente fizer uma outra requisição, por exemplo, barra css, barra style.css. Essa requisição, o que o try file vai tentar fazer? Ele vai pegar só a URI, então ele vai jogar fora essa parte aqui. Aí, ele vai tentar procurar uma pasta chamada css, e dentro da pasta css, ele vai procurar um arquivo chamado style.css. Então, o arquivo completo ficaria usersharenginex.html, barra css, barra style.css. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Por isso que a gente consegue colocar esse try files URI. URI é toda a parte fora o nosso domínio aqui. Então, da barra para frente, a gente considera de URI. Ele vai pegar essa URI e vai tentar procurar aqui dentro da pasta root. Beleza? Beleza? Então, acho que é isso. O location aqui, a gente está colocando barra para a gente ouvir requisições a partir da raiz do nosso servidor. Então, por exemplo, se a gente fizer localhost na raiz, ele já vai cair aqui nesse primeiro location. Isso porque a gente poderia colocar, por exemplo, barra A aqui, que ele só iria ouvir se a gente fizer localhost, barra A. Mas a gente quer ouvir todas as requisições, então a gente colocou aqui o barra. E aí, o último detalhe que a gente precisa fazer aqui é dentro de cada pasta, a gente também tem que criar um ponto docker ignore. E a gente coloca aqui para o docker ignorar, barra, node, underline, modules, barra. Então, por que a gente colocou esse docker ignore? Porque aqui nesse comando copy nosso, a gente não deveria copiar a pasta node modules. Isso porque a gente vai fazer a instalação das bibliotecas no comando abaixo. Então, com esse docker ignore, a gente fala para ele, olha docker, quando você for copiar alguma coisa, ignora as coisas que estão aqui. Então, nesse caso, ele não vai copiar a pasta node modules para dentro do nosso container. Com isso, a gente pode vir aqui, vamos acessar a pasta do Angular. E vamos pedir para o docker criar uma imagem nova. Então, docker build menos t. Vamos colocar aqui app traço Angular. Vamos pôr um ponto. Então, a gente está falando para o docker build dar uma imagem. O nome dessa imagem vai ser app traço Angular. E esse ponto se refere a onde está o docker file. Então, o docker file está dentro da pasta Angular, onde a gente está acessando. Então, a gente coloca esse ponto para ele procurar o docker file dentro da pasta que a gente está logado atual no terminal. Aqui, ele não encontrou a versão da imagem do node 10.14.1 na minha máquina. Então, ele vai fazer o processo de download dessa imagem. Após o comando finalizar, então, docker, ele fez o download da imagem, do node. Rodou todo o processo de criação da imagem. Então, passo 1, de 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6, 7 e 8. Então, tudo deu certo. Se a gente listar aqui, então, docker images, a gente deve ter uma imagem do docker chamada app Angular. Então, ela está aqui. Então, vamos tentar rodar essa imagem para ver se vai conseguir servir nossa aplicação Angular. Deixa eu dar um docker ps, a gente precisa matar esse container aqui. Então, docker rm-f. Orchestrator. A gente matou. E vamos fazer o docker run. O mesmo comando que a gente deu, só vou trocar o nome aqui do container de Orchestrator para app Angular. Vou falar para ele rodar em background, para ele ouvir na porta 80. E aqui, o nome da imagem, a gente coloca app-angular. Vamos dar um enter. Aparentemente, deu certo. A gente dá um docker ps. A gente tem a nossa imagem rodando. Se a gente for até o navegador, recarregar, a gente tem a nossa aplicação Angular funcionando. Então, aqui no nosso local host, na porta 80, ele conseguiu buildar o Angular e servir o projeto para a gente. Agora, a gente precisa reexecutar esse mesmo passo para React e para o Vue. Então, eu vou copiar esses três arquivos. Então, o docker ignore, o docker file e o nginx. Vou copiar da pasta Angular, colar aqui na pasta do React. E aí, aqui só vai ter algumas pequenas diferenças. Então, aqui, deixa eu ver. O docker ng-next vai ser igual. O docker file, aqui onde a gente pega o código buildado e manda lá para a pasta do ng-next, ele vai ser diferente. Então, no React, ele vai ser app-build, porque no React a pasta é build. Aqui já tem todo o conteúdo que a gente precisa. Vou até apagar essa pasta. Então, ficaria a pasta build. Vamos salvar aqui. Essa seria a única modificação que a gente vai precisar fazer. Um segundo passo é que aqui no nosso docker file, a gente está rodando o CI. O CI, ele só vai funcionar se a gente tiver um package-lock na aplicação. Então, a gente não tem aqui, no nosso caso, um package-lock. Então, eu venho aqui no terminal. Vou sair da pasta Angular, entrar na pasta do React e executar o comando npm-i, que é npm-stall. Com esse comando, ele vai fazer de novo o download de todas as dependências para a gente, mas ele vai criar o arquivo package-lock para nós. Uma vez que a instalação terminou, a gente pode voltar aqui no projeto e a gente pode ver que agora ele tem um package-lock criado. Com esse package-lock, a gente pode tentar executar a criação da imagem. Então, eu vou limpar isso aqui. Docker build. O nome da imagem, eu vou colocar app-react e vamos pedir para ele criar. Então, veja que ele não fez o download da imagem do Node, porque ele já tinha baixado no processo na etapa anterior. Mas, agora, ele está fazendo todo o processo. Então, 1-8, 2-8, 3-8, 4-8. A gente precisa guardar todos os processos para que ele finalize e crie a imagem do React para a gente. Finalizou. Então, a gente pode dar um DockerPS. A gente pode ver que a gente já tem um container rodando. Então, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu limpar o terminal. Dockerrun. Aqui, no lugar de app-angler, a imagem é app-react. E aí, eu vou colocar na porta 80.1, por exemplo. E aí, o nome do container. Vamos colocar app-react. Dá um enter. Beleza, parece que ele criou. Então, DockerPS. Veja que agora ele tem duas imagens, dois containers rodando. Que um é o app-react. E o segundo é o app-angler. Eita, não sei o que aconteceu aqui. Então, vamos tentar acessar. Então, o angler, que a gente dá um F5. Está rodando ainda. Vamos tentar acessar o react, que é na porta 81. Então, está aqui. Então, deu certinho. A gente conseguiu buildar a imagem do React. A gente criou lá os códigos que precisavam. A gente conseguiu servir ele através do Nginx. Agora, a gente falta fazer o mesmo processo para o view. Então, vamos copiar esses três arquivos de novo. Vamos vir aqui na pasta do view. Vamos colar os três arquivos. E aí, aqui no Dockerfile, a diferença vai ser que a pasta, ao invés de ser build, é dist. Isso porque o view, quando ele builda, ele gera uma pasta dist. Então, vamos apagar essa pasta aqui. O view também não vem por padrão com o package lock. Então, a gente tem que ir lá na pasta do view. Então, sai da pasta do react, entra na pasta do view, roda também o npm install, para que ele consiga criar esse arquivo package lock para a gente, para que depois ele consiga rodar o comando npm ci. E aí, enquanto está rodando aqui, se você ficou se perguntando por que eu estou utilizando npm ci, acabei esquecendo de explicar isso. O ci, diferente do install, ele vai, antes de rodar a instalação, antes de fazer o download todas as dependências, ele vai remover a pasta node modules, caso ela exista no projeto. E ele vai garantir que todas as dependências que estão no nosso package lock, elas batem com a especificação aqui do package json. Então, ele consegue ter uma... ele é um pouco mais fiel ao lock do que o install. E ele sempre limpa a pasta node modules antes de fazer a instalação. Então, por isso que, nesse momento, eu preferi fazer o ci. Apesar de a gente ter o nosso docker ignore, não copiando a pasta node modules, mas de qualquer maneira, a gente está rodando o ci. Ele terminou, então a gente pode fazer agora o mesmo processo, então docker build, e o nome da imagem, em vez de ser app react, vai ser app view. Então, assim como as outras, a gente tem que aguardar todos os passos, e se tudo der certo, ele vai criar uma nova imagem, chamada app view. Terminou de rodar o comando, a gente tem a nova imagem criada. Vamos tentar executar ela, então docker run. A imagem é app view, a porta vamos colocar aqui na porta 82, e o nome do container vai ser app view. Dando um enter, parece que deu certo, dá um docker ps. Agora ele tem três containers de execução, o app angle na porta 80, o app react na porta 81, e o app view na porta 82. Vamos tentar acessar eles, então o react ainda está funcionando, o angler ainda está funcionando, e o view na porta 82, ele também está funcionando. Então a gente conseguiu configurar a parte de build, a parte de construir uma imagem no docker para as três aplicações nossas, para o react, para o angler e para o view. Todas elas possuem o nginx configurado para servir nossas aplicações. Agora, o que a gente precisa fazer é configurar o orquestrador. Então a gente precisa configurar um nginx que vai ficar em cima dos três, e ele vai ser responsável por hora carregar uma aplicação e hora carregar outra aplicação. Para isso, eu vou vir aqui na raiz da pasta do vídeo, vou criar um docker file, e já vou criar também aqui um docker, um docker no arquivo nginx.conf, porque a gente vai fazer umas configurações do nginx também. Show de bola, o docker file a gente vai fazer from nginx, que a gente está configurando o nginx. nginx, a gente vai copiar esse nginx atual, então copy.barra nginx.conf, para aquela pasta lá, que é etc.barra nginx.conf. Vamos colocar aqui um expose 80, só para documentar que ele está expondo a porta 80. E aqui vamos colocar um comando para ele subir o nginx, então nginx, menos g. daemon off. Então esse comando aqui vai ser executado para manter o container em execução, e a gente simplesmente está subindo o nginx. Beleza, aqui nada de mais. O grande segredo vai ser a configuração que a gente vai fazer agora no nginx. Para não ter que ficar fazendo linha a linha, eu também já tenho algo pronto, eu vou copiar aqui e vou explicar linha a linha. Então está aqui, vamos lá. Então a parte de eventos, html, a gente já sabe o que é, pasta do servidor, leasing, a gente já viu tudo isso na outra configuração. A grande novidade é esse proxy pass. O que é esse proxy pass? O proxy pass é uma diretiva que ele vai direcionar uma requisição para algum endereço. Então nesse caso, quando chegar alguma requisição para a barra react, por exemplo, então, por exemplo, localhost barra react, ele vai pegar essa requisição e vai direcionar para esse endereço aqui, que é a http.app.react. E aí com isso ele consegue fazer um redireçamento e passar ela para esse endereço. Só que o que é esse app traço react, app traço angle, app traço view? Isso aqui são nomes de serviços de containers que a gente vai estar executando no Docker. E aí o Docker a gente consegue fazer a comunicação de um container com o outro através do seu nome. Se eles estiverem na mesma rede, aí envolve um pouco mais algumas questões complexas. E aí aqui em cima é barra angler. E por que a gente está utilizando essa proxy? O nosso orquestrador, ele vai ser um proxy reverso. Então o Nginx tem várias utilidades e uma muito boa é através de proxy reverso. A gente consegue criar alguns proxy reversos muito fáceis e muito simples com o Nginx. Mas o que é um proxy reverso? Então ele é um tipo de proxy que provém um nível adicional de abstração que vai garantir o fluxo do tráfego na rede entre cliente e servidores. Então, por exemplo, quando a gente abrir o nosso navegador, que é o nosso cliente acessar alguma requisição, ele vai mandar lá para o nosso proxy reverso. E esse proxy vai garantir o fluxo. Então ele vai saber para qual servidor ele tem que mandar. Então você tem que mandar para o Docker do Angular, para o Docker do React ou para o Docker do Vue. Então, basicamente, um proxy é um servidor que normalmente age como um intermediário para a requisição de cliente e direciona ela para servidores de back-end apropriados. Então, os servidores que devem responder àquela requisição. Com isso, a gente já configurou o nosso Docker. Vamos tentar buildar agora o nosso orquestrador. Vamos vir aqui no terminal. Vamos sair da pasta Angular. Vim aqui para a raiz do projeto e fazer o Docker Build menos T. Vamos chamar a imagem de orquestrator e vamos passar o nosso ponto. E aí ele vai fazer o mesmo processo que ele fez para os demais. Então ele vai verificar se tem imagem localmente e passar por todas aquelas etapas. Então, a etapa 1 de tal, 2 de tal, 3 de tal. E se tudo der certo, no final ele vai conseguir criar uma imagem Docker para a gente. Terminou o processo. Então, a gente vai dar um Docker PS. A gente tem vários dockers rodando. Vamos matar todos eles. Então, docker.rm-f.app.view.app.reart.app.angular. Remove todos eles. E vamos mandar ele subir um container com a imagem do nosso orquestrador. Então, docker.run menos name.orquestrator. E aqui o nome da imagem não vai ser nginx, vai ser orquestrator. Beleza, aparentemente subiu, aparentemente deu certo. Vamos dar um docker.ps. E o nosso container não está rodando. Por que o nosso container não está rodando? Então, vamos fazer um log. Então, docker.logs.orquestrator. E aí a gente pode ver que na hora que ele foi subir o nginx, ele deu um erro. Ele falou que ele não encontrou o host.app.angular. Por que isso aconteceu? Porque o nosso container do orquestrador não conseguiu se comunicar com o container do Angular. E isso pode ter ocorrido por N motivos. A maneira mais fácil de a gente resolver nesse momento, a gente poderia tentar resolver de maneira manual. A gente poderia tentar colocar os containers da mesma rede e fazer o que precisa ser feito. Mas para resolver de um jeito mais simples, eu vou vir aqui na raiz do projeto. E eu vou agora criar um docker.compose. Então, docker.compose.yml E nesse docker.compose, a gente vai falar para ele, olha, sobe todos os containers, deixa tudo na mesma rede e configura tudo o que precisa fazer de maneira automática. Então, para a gente não ter que escrever linha a linha no docker.compose, eu vou colar aqui um docker.compose pronto. Então, o que ele está falando? Ele está falando que ele vai utilizar a versão 3.7 do docker.compose, das configurações que a gente pode passar. E o serviço que a gente está definindo é o app.angular, o app.react, o app.view e o orquestrator. E aí no app.angular, o nome do container, a gente está passando no app.angular. E o build dele, o contexto para ele buildar, a gente tem que mudar aqui para .barra.angular. O app.react, a gente coloca aqui react. E o view, a gente coloca view. Então, esse build aqui, esse contexto é de qual a pasta que ele vai utilizar como base para buildar as imagens. Então, cada um tem que utilizar a sua pasta para buildar a sua imagem. E o orquestrador, a gente está falando aqui que o nome do container é orquestrator. E aqui não precisa ser string. As portas aqui, a gente está falando que mapeia a porta 80 do container com a porta 80 do host que a gente fez. E no dependzone, a gente está falando que o orquestrador, ele só pode subir depois que o react subir, que o view subir, que o anger subir. E por último, a gente está utilizando o contexto de build dele aqui no ponto. É onde tem aqui o nosso dockerfile, aqui na raiz do ponto. Então, eu vou salvar. Vou voltar, vamos dar um dockerrm-forquestrator. E agora, a gente vai falar assim, docker compose up. Então, ele vai fazer todo o processo que precisa para todas as imagens. Então, ele vai habilitar a imagem do angler, vai habilitar a imagem do react, vai habilitar a imagem do view. E depois, ele vai habilitar a imagem do orquestrator e subir todos os containers, tudo de maneira automática. Após o comando finalizar, então, veja que ele criou o app view, deu certo, criou o app do angler, deu certo, react deu certo, orquestrator deu certo. Então, com isso, vamos voltar aqui no nosso navegador. Vamos fechar esses dois. E a gente subiu na porta 80, então vamos recarregar aqui. Então, ele falou que deu not found. Isso, sim, vai acontecer isso, porque aqui na nossa configuração do orquestrador, a gente não configurou nenhuma rota raiz. A gente só configurou o barra angler para react e barra view. Então, a gente pode tentar acessar aqui, barra angler. Ele deveria renderizar a aplicação angler. Então, está branca. Se a gente abrir o console, provavelmente deu algum erro. Então, vamos recarregar aqui. Então, deixa eu dar um zoom. Então, veja que ele deu o erro 404. Ele não conseguiu fazer o download dos arquivos JavaScript que a gente precisa. E por que isso aconteceu? Porque veja que ele está tentando fazer uma requisição, um download de um arquivo, para a raiz do localhost. Só que aqui tinha que ser barra angler. E a mesma coisa está acontecendo para o react e para o view. Então, o react deu erro porque ele tentou fazer o download baseado na raiz. Para resolver esse problema, a gente precisa mudar a URL pública de cada projeto. E para mudar essa URL pública de angler, de react, de view, cada um tem o seu jeito de fazer. No angler, a gente pode vir aqui no dockerfile. E aqui onde a gente manda buildar ele, a gente pode passar um parâmetro a mais. Aqui é a "-deploy", url. A gente coloca aqui, barra angler, barra. E aí, para esse parâmetro chegar lá no build, a gente tem que colocar um traço, traço. Aí, com esse traço, traço, a gente consegue injetar parâmetros para um comando npm. Então, com essa solução, a gente deve conseguir trocar a URL pública do angler. Para o react, a gente pode vir aqui, criar um arquivo que a gente chama de .env.production. E aqui a gente coloca public underline url, igual, barra, react. E aí, quando a gente rodar o npm run build, o ambiente que a gente está executando é de produção, ele vai pegar essa variável aqui, esse env de produção. E para o view, a gente pode vir aqui e criar também um view.config.js. Aí, aqui a gente pode exportar um módulo, então, módulo.exports. Ops, eu criei uma pasta, deixa eu apagar essa pasta aqui. Aqui é um file view.config.js. Módulo.exports. Vamos importar um objeto. E esse objeto vai ter aqui, public path. E aí, aqui a gente vai fazer o seguinte. Então, process.env.node.env é igual à produção? Então, se isso for igual à produção, ele coloca barra view. Se não, ele põe só um barra. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está verificando se a variável de ambiente node env é igual à production. normalmente ela vai ser igual a production quando a gente utiliza o comando npm run build se a gente rodar o npm run serve ela não é a produção então se for um build, a rl publica é barra view se não, a rl vai ser barra então com isso a gente consegue subir tanto o desenvolvimento para a gente resolver programar as coisas que a gente precisa e também a gente consegue fazer o build do projeto com essas três autorizações, a gente precisa vir aqui parar tudo isso aqui e mandar o docker-composo buildar todas as imagens então docker-compose build app-angler app-view app-react então a gente vai falar para ele buildar a imagem desses três serviços vamos dar um enter e a gente precisa guardar todo o processo de build para as três imagens, para os três serviços finalizar agora que todos os containers foram rebuildados vamos pedir para o docker-compose subir tudo novamente então docker-compose up então ele está recriando o app-angler conseguiu recriou o react-recriou view recriou o orquestrador se a gente voltar aqui no navegador e dar um f5 veja que agora ele deu um outro erro então a gente perdeu aqui unexpected token menor tipo ele tentou baixar o main.js e chegou um arquivo index.html então o navegador ele recebeu um mime type de um javascript só que chegou um código html então o que ele precisava fazer ele não conseguiu porque deu erro e por que que isso está acontecendo? porque a gente conseguiu definir aquela url pública para o nosso orquestrador então ele consegue checar a requisição certa para o orquestrador mas quando ele for mandar para cada servidor ele tem que tirar aquela url pública então se chegar aqui barra angler quando ele for mandar essa requisição redirecionar ela para o nosso servidor que corresponde à aplicação angler ele precisa tirar esse barra angler então imagina que ele chegou aqui por exemplo barra angler barra main.js ele não pode pegar isso aqui e mandar direto para cá ele tem que remover esse barra angler porque dentro dos nossos containers de cada aplicação a gente configurou a raiz a gente não configurou nenhum prefixo para elas para resolver esse problema a gente pode utilizar o rewrite do nginx a gente consegue passar uma expressão regular então barra angler ponto asterisco a gente consegue colocar aqui barra dollar 1 a gente consegue colocar aqui um break por exemplo então eu vou copiar isso aqui colocar aqui embaixo aqui eu só vou trocar aqui para react e aqui não é barra aqui é ponto ponto asterisco asterisco e aqui vamos colocar aqui também o rewrite do view então ponto asterisco então a gente salvar a gente vamos tentar buildar de novo agora a imagem do nosso orquestrador então docker compose build orchestrator então a gente quer buildar só o orquestrador porque os nossos containers nossas aplicações em si elas já estão prontas finalizou ele conseguiu build a nova imagem do orquestrador então vamos rodar o docker compose para ele subir todos os containers novamente então docker compose up ele subiu o app view subiu o angler subiu o react recriou o orquestrador se a gente voltar aqui no navegador da f5 vejo que agora ele funcionou deixa eu só fechar aqui o console log então o barra react ele funcionou barra view ele funcionou e o barra angler ele também funcionou então a gente agora conseguiu ter o nosso orquestrador que está direcionando para cada micro frontend para cada servidor para cada container do docker que ele precisa especificar e como último passo só vamos dar uma olhada nesse rewrite rewrite porque que ele funcionou o que que ele fez aqui que realmente funcionou então a diretiva rewrite ela muda parte da url que está sendo requisitada ou ela muda toda a url completa tá então chegou uma requisição aqui do cliente para o nosso servidor para o nosso proxy reverso rewrite a gente consegue mudar ou a url completa ou parte dela e nesse caso a gente está escrevendo uma expressão regular então o primeiro parâmetro vamos dizer assim da expressão regular da diretiva rewrite é uma expressão regular e o que que a gente está fazendo com essa expressão regular a gente está ignorando tudo que vem antes do nosso prefixo então tudo que vem antes de barra angular a gente está jogando fora então imagina que a gente fez uma requisição lá http .barra localhost barra angular aí ele precisou baixar por exemplo o barra static barra main barra sei lá chunk chunk . . . . . . então imagina que a gente fez essa requisição chegou lá para o nosso proxy reverse com essa expressão regular ele vai procurar tudo que está a partir do barra engler então tudo isso aqui ele vai jogar fora ele vai procurar tudo isso aqui depois que ele achou tudo isso aqui a gente está criando um grupo então a gente está dividindo essa expressão regular em duas partes, uma que é o match total dela que é isso aqui, e depois dentro dessa expressão a gente está criando um grupo então esse parênteses aqui serve para a gente criar um grupo então esse grupo ele pega tudo para frente do barra engler então seria mais ou menos assim então essa aqui é o match completo e esse aqui é o grupo 1 então aqui é o match completo e aqui seria o grupo 1 e aí beleza então depois a gente está falando, olha sobrescreva essa expressão regular transforme isso aqui nisso daqui então esse $1 a gente está se referindo justamente ao grupo 1 dessa expressão regular então ele vai pegar essa URL e vai transformar nisso daqui o break ele é uma flag que serve para dizer para o nginx para ele parar de processar as diretivas atuais ou seja, no caso ele vai parar de processar o react então ele chegou aqui no react pegou essa expressão regular ops pegou essa expressão regular verificou se deu match ou não modificou o URL para isso daqui e parou o react então ele saiu fora do react então exemplificando ele vai fazer o seguinte então a gente fez lá então a gente mandou essa requisição para o nosso orquestrador e aí o react ele vai pegar isso aqui e vai transformar nisso daqui apenas e aí essa requisição que ele vai mandar aqui para o nosso proxy então vai ficar mais ou menos assim então é isso que o react está fazendo ele está pegando essa requisição que está chegando aqui no nosso orquestrador e mudando a URL dela para mandar para os nossos containers internos então por isso que a gente teve que utilizar o rewrite uma outra solução seria a gente vir dentro de cada imagem do nginx que a gente configurou para o angler para o react preview e colocar também um prefixo aqui na frente então por exemplo app-angler barra angler então com isso aqui a gente não precisaria configurar o rewrite só que que a gente também perderia a habilidade de subir o container do angler ver como está o container do angler então com esse rewrite a gente tem um dinamismo um poder um gerenciamento maior das nossas aplicações para esse vídeo é isso espero que você tenha gostado a gente conseguiu configurar um micro front-end um orquestrador micro front-end para servir uma aplicação angler uma aplicação react e uma aplicação view a gente viu que a gente consegue trabalhar em ambientes de desenvolvimento tanto com o angler com o react com o view a gente consegue subir cada container cada deploy separado para cada aplicação então a gente tem lá o container deploy para angler container deploy para react container e o deploy para view e no final a gente viu como que a gente pode criar um orquestrador que é um servidor que vai gerenciar todas essas micro front-ends então a gente configurou esse orquestrador para dado a requisição que ele receber ele direciona para o angler ele direciona para o react ele direciona para a aplicação view e esse exemplo poderia se estender a outro emes framework então a gente poderia configurar uma aplicação elm uma aplicação ember uma aplicação svelte uma aplicação imba qualquer que seja então a ideia seria basicamente a mesma a gente vai lá no orquestrador mapeia a rota que a gente precisa e manda para o container que ela precisa direcionar então se você gostou do vídeo não deixe de se inscrever no canal deixe seu comentário deixe seu like compartilhe com a galera e a gente se vê na próxima até mais tchau 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 tchau